Música Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. A Via Verde vai atualizar os preços a partir de janeiro, pagar serviços além das portagens vai ser mais caro. Passar numa portagem sem parar para pagar, abastecer o carro em postos de combustível selecionados ou pagar o estacionamento são alguns dos serviços que vão mudar para quem aluga o identificador da Via Verde. A partir de 5 de janeiro, os serviços são distribuídos em três modalidades com custos diferentes. Via Verde Autostradas, Via Verde Leve e Via Verde Mobilidade. Para utilizadores e para clientes regulares da Via Verde, nós temos duas ofertas. A oferta do Via Verde Autostradas e a oferta do Via Verde Mobilidade. E para os utilizadores ocasionais da Via Verde, teremos uma oferta chamada Via Verde Leve, onde os clientes só pagam nos meses em que utilizam de facto a Via Verde. Os preços do aluguer do equipamento variam conforme a modalidade escolhida. Quem utilizar apenas a Via Verde para as portagens vai manter os preços. As grandes mudanças dão-se nas novas modalidades. A Via Verde Mobilidade Leve inclui os mesmos serviços que a Via Verde Mobilidade, estacionamento, compras, viagens de ferro ou carregamento de carros elétricos, mas passa a ter uma mensalidade de 70 cêntimos caso optem por extrato digital e só é paga exclusivamente nos meses em que o serviço é utilizado. A partir de abril, os atuais aderentes vão pagar 1,25 euros, também com extrato digital. Já a Via Verde Mobilidade passará a custar 99 cêntimos por mês ou 11,65 euros por ano, caso optem também pelo extrato eletrónico. Mudanças que serviram para clarificar a oferta de serviços que a Via Verde tem desenvolvido nos últimos anos. Esta oferta é uma oferta que irá continuar a crescer e que requer um ajuste no pressário da Via Verde. Quem já é cliente da Via Verde em modelos de subscrição não tem de se preocupar. A transferência para este novo serviço é feita automaticamente. Mas se pretender uma das outras modalidades disponíveis, pode fazê-lo em qualquer momento, sem período de fidelização. Basta entrar em contacto com a Via Verde. Para quem já adquiriu o identificador, mantém a oferta. São os clientes que já adquiriram o identificador no passado. Pode haver dúvidas nos nossos clientes. Esses mantêm a utilização dos serviços tal e qual eles existem hoje. Portanto, até ao fim de vida do seu identificador, os serviços mantêm-se tal e qual e as condições tal e qual elas existem hoje para os clientes. Se o cliente não concordar, enfim, tem esta migração, a possibilidade de migrar entre os serviços, digamos assim, da Via Verde. Ou escolhendo estes três pacotes que existem. Opções não faltam. Cabe agora a cada utilizador escolher a modalidade que mais se adequa ao seu perfil. A edição de 2022 do Dakar conta com vários pilotos portugueses. O Autoclube Jornal ouviu as suas expectativas para a competição na Arábia Saudita. A Grande Aventura abre a porta da competição para 2022 e marca o arranque do novo campeonato do mundo de todo terreno. De 1 a 14 de janeiro, há portugueses no deserto da Arábia Saudita. Pela terceira vez consecutiva na Arábia Saudita, o Dakar vai contar com cerca de 750 participantes. Nos automóveis, há quatro portugueses. Paulo Fiusa e Filipe Palmeiras são navegadores de dois pilotos lituanos. Mas a equipa totalmente portuguesa é formada por Miguel Barbosa e Pedro Velosa. Ao volante uma Toyota Alux Overdrive, Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo terreno, volta à Grande Aventura 12 anos depois. Há aqui uma grande mudança no que diz respeito à navegação. O roadbook já é digital, é entregue 20 minutos antes da partida. E a própria forma de que é feito o roadbook, pelo que eu tenho falado e pelo que eu tenho visto, é muito difícil. Portanto, a navegação complicou, querem obrigar a reduzir um pouco a velocidade. Isso vai exigir mais do copiloto, do piloto. Nos SSVs, uma das duplas totalmente portuguesas é composta por Luís Portela de Moraes e David Megre. Cada um já participou no Dakar de moto. Agora, é a vez de uma aventura a dois, a bordo de um Canam. Indo com o David, uma corrida como o Dakar ajuda-me ainda mais, porque é alguém que tem muitas provas de rally ride, corre no nacional desde 2013, tem centenas de corridas, muita experiência e depois é um grande amigo. Um verdadeiro especialista no Dakar, Pedro Bianchi Prata, vai voltar a ter trabalho diversificado na edição de 2022, assinar mais uma atuação positiva, mas também apoiar outros concorrentes. Vamos tentar fazer um Dakar equilibrado, sem cometer erros de navegação e sem quedas, que é o principal. O campeão nacional, António Maio, sete vezes vencedor da Baixa Porto Alegre 500, vai regressar ao Dakar. Aos comandos da sua Yamaha, o piloto vai tentar obter a melhor classificação possível. Fisicamente, conduzir uma moto naquele ambiente torna a coisa muito complicada. Para isso, a nossa preparação também tem que ser diferente, não é que os pilotos de carros e de SSV não se tenham que preparar fisicamente, mas acho que é preciso haver mais cuidado. Mais de 4 mil quilómetros ao cronómetro, que começam em Ail, no dia 1 de janeiro, com um prólogo de 19 quilómetros, e terminam em Jeddah, no dia 14, junto ao Mar Vermelho. É o programa para mais uma aventura aliciante, na edição de 2022 do Dakar. Uma paixão que começou aos 10 anos, transformou-se na arte de colecionar clássicos de várias épocas. O Autoclube Jornal foi conhecer uma garagem recheada de história. Desde muito cedo que Pedro Vilas Boas começou a gostar de automóveis, e tudo por influência do motorista da avó. Aprendeu a admirar os carros não só pelo aspecto, mas pela mecânica. Hoje, aos 80 anos, vive rodeado por 25 relíquias de 4 rodas. A minha avó tinha um chofer, o seu Domingos, que naquela altura, eles também faziam mecânica dos carros, porque era muito feita em casa. E ele para mim foi um verdadeiro avó, e eu aprendi com ele, de facto, o prazer e a trabalhar a mecânica como deve ser, desde muito pequenino. E, portanto, comecei a apreciar os carros de uma maneira, enfim, não era só pelo aspecto, também era pela sua mecânica, como é que funcionavam. Tudo começou em 2005, a aquisição de um Jaguar, numa pequena oficina. A paixão foi crescendo e a oficina deu lugar, a um espaço onde agora estão expostos 25 clássicos, com destaque para os desportivos ingleses. Esta coleção tem muito a ver com a minha adolescência, digamos assim, a minha juventude. São carros dos anos 50, quando eu tinha 10 anos, eu nasci em 41, e dos anos 60, quando eu tinha 20 anos. Eu lembro, por exemplo, tem ali um carro, um Jaguar XK 120, que eu vi, quando tinha 10 anos, a fazer o circuito da Boa Vista no Porto. Subir a Avenida da Boa Vista, do Castelo do Queijo para cima, com aquele ronronado motor de Jaguar, era um Jaguar branco, exatamente. E ainda tenho essa imagem na cabeça. Dos vários modelos que fazem parte da coleção de Pedro Vilas Boas, há dois muito especiais, por serem carros que já o levaram a grandes aventuras. Eu diria o Jaguar XK 120, porque é um carro que me marcou, e com este carro já fiz muitas voltas. Portanto, é um carro que uso muito, já tenho umas dezenas de milhares de quilómetros feitos nele, nomeadamente fui à Áustria, a Einstahl, fazer uma prova em 2015. E foi fantástico. Outro carro que gosto muito de usar é o UMG, enfim, está aqui um, não é este, foi aquele carro que saiu hoje, é um J2, que é um carro de 1932, e também o comprei para fazer uma prova na Inglaterra, que era uma prova que ligava Londres, Edimburgo e de volta, estamos a falar em 2 mil quilómetros, porque estradinhas inglesas, lindas. É ao volante destes clássicos que Pedro Vilas Boas vive experiências únicas. Todos são usados, seja em provas, em passeios, ou apenas pelo prazer de conduzir no dia a dia. É assim que fechamos este Autoclube Jornal. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Votos de um feliz 2022.